O rei da parada vem dominando a quadra. Ele para, ele arremessa e... É... Não. Will, não jogue aqui. Pode quebrar alguma coisa. Ou alguma coisa quebrar você. Ai, me desculpe. É que vocês não têm uma tabela. E o Jazz tá cansado de ficar no segundo andar segurando aquela parada de caçar borboleta. Vamos nessa, Will. Tem uma quadra lá no meu bairro. Só que você pode usar meia quadra porque tem uma firinha de peças roubadas na outra metade. Maneiro. Vamos lá. Espera aí. Não queremos você jogando lá. Na sua escola tem uma quadra de basquete muito boa. É onde o Carlton joga. O Carlton num time de basquete? E como é que estão indo? Eles treinam bastante. Mas, para falar a verdade, até hoje não ganharam o jogo. Bom, tia Vivian, a senhora não acha que se fôssemos ver o treino o Carlton ficaria um pouco sem graça? Quais são as chances da equipe para este ano? De quê? De vencer? Ah, me desculpe. E quanto àqueles dois? Estão escondendo o jogo de mim? Aqueles são jogadores. Quero conhecê-los. Ah, garotões! Ah, vocês não. Vocês dois, vem aqui. Quero que conheçam alguém. Aí, ó, senhor Torvald. Sério, quanto àquele alarme de incêndio, eu não sei quem foi que acionou, não. Deixa isso pra lá. Eu queria que você conhecesse os nossos mais novos alunos. Este é o Will Smith. E este é o Jazz, meu irmão. E ainda por cima é músico. Então, Will, onde eu estou se escondendo? Durante a aula de ginásio? Não, não, não. Eu pensei que gostariam de entrar para o time da escola. Cara, eu nem estudo aqui. Bem, eu estou disposto a fazer vista grossa. Ele não pode entrar no time, já que não estuda aqui. Certo. E você, Will? Eu só estava procurando um lugar para jogar. Entra no time e poderá jogar sempre que quiser. Não, eu acho que não. Ajudaria a entrar na faculdade. Eu não sei, treinador. Tudo bem. Eu te dou o meu carro. Olha, Will, o treinador pediu para que eu passasse o manual de regras com você. Seu time não precisa do manual de regras. Precisa da Bíblia. Tá bom, agora preste atenção. Este é você. E esse sou eu. Calton, olha só. Já começou errado. Não é assim. É assim. Este sou eu. E esse é você. E esse é você. 30, 40, 50. E só. Valeu. Foi um prazer negociar com você. Ah, senhor Chess. O campeonato mundial de sinuca vai ao ar no canal de esportes daqui a 15 minutos. Não gostaria de fazer uma fezinha, senhor? Eu não entendo nada de sinuca. Não se preocupe. Eu contarei tudo o que precisa saber. Calton, eu vou lá fora bater uma bola. Se você quiser treinar mais algum modo novo, extraordinário, de perder um jogo, por favor, vem comigo. Largue isso. Largar o quê? Minha bola de basquete. Sua bola? Ah, me desculpe. O seu nome é Spalding? O papai me deu de aniversário há três anos. A bola é minha. Me dá. Por que está de mau humor? Você devia estar feliz da vida. É? Por quê? Porque você saiu do vestiário vivo. O treinador Smile estava uma fera. Você teve sorte em abalacer de festim. Eu estava tentando ganhar o jogo. Não estava, não. Estava tentando ser o herói. Alguém pode ser o herói de vez em quando, não só você. Olha, vamos esclarecer uma coisa. Eu estou aqui há dois meses, tá? As pessoas gritaram comigo em casa, me deram bronca na escola, eu fui suspenso, eu fiquei de castigo, eu fui ameaçado de expulsão quase todos os dias. Finalmente eu sou elogiado por uma coisa e você não aceita isso? Olha, eu tenho uma novidade pra você, acorda, porque eu não estou disposto a me rebaixar só pra satisfazer você. Olha aqui, é você quem devia acordar, prendeu a bola o tempo todo. Eu não fui fominha. Você prendeu a bola assim. Querem parar os dois?